Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi, para conversar com a Débora Esquilante, uma jovem que é psicóloga, mas antes façamos um brinde à sua saúde. A nós. Que maravilha esse chope. Débora, você é Ribeirão Pretana, é isso? Ou não? Olá, professor. O chope está uma delícia mesmo. Então, eu sou a Débora. Eu nasci na cidade de São Paulo, mas moro no município de Batatais desde os três anos de idade, por decisão do meu pai. Ah, eu pensei que você fosse de Ribeirão, que você estivesse morando em Ribeirão agora. Não está? A sua faculdade você fez aonde? Eu fiz minha faculdade em 2011, na Unip de Ribeirão Preto. Quando eu terminei a graduação em Psicologia, eu fui fazer a residência aqui na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E aí sim, eu comecei a ficar em Ribeirão Preto. E voltei para São Paulo para fazer algumas especializações na área da saúde e de educação, mas todas voltadas para a infância e a adolescência. Foi aí que eu decidi qual área que eu queria trabalhar. Então, você morou em... Até quanto tempo, mais ou menos, você ficou em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo até os três anos de idade. Já fui direto para Batatais. Depois, com a faculdade, que eu passei a me deslocar para várias cidades. E hoje, estou em Franca fazendo mestrado em Desenvolvimento Regional na Municipal de Franca. Parabéns. Você é uma jovem com uma carreira já bastante consolidada. Você gosta de ler literatura, literatura essa de erudição, e, além disso, na literatura da psicologia. O que você gosta? Hoje, professor, devido ao mestrado, eu tenho me aprofundado muito nas obras da Martha Nussbaum, filósofa americana, e nas obras do economista indiano Amartya Sen, que são dois autores que estão diretamente ligados à minha dissertação. Então, hoje, eu estudo como acontece o racismo entre crianças do ensino fundamental. Então, hoje, a maior parte da literatura que eu estudo estão relacionadas a esses dois autores. Então, você está estudando a questão do racismo entre crianças? Entre crianças. Então, como o racismo acontece no ensino fundamental? Como ele se reproduz dentro de uma estrutura escolar? Então, eu estudo um pouco sobre o racismo institucional e o racismo estrutural. Outro autor que tem me ajudado muito é o professor de Direito, Silvio Almeida, que hoje é um pioneiro no estudo sobre desenvolvimento, e ele comprova que o nosso desenvolvimento é racista. Ou seja, ele combate a tese de que o nosso desenvolvimento, ao se tornar mais moderno, deixaria de ser racista. Ele diz que não, que a base do nosso desenvolvimento brasileiro já é racismo. Então, estou tentando entender isto na dinâmica escolar. O desenvolvimento que você fala é o desenvolvimento psicológico ou o desenvolvimento da sociedade sobre o indivíduo? Da sociedade sobre o indivíduo, com um pezinho maior no desenvolvimento econômico, devido ao Amarty Sen, que hoje é o autor que eu mais admiro e que me ajuda muito no meu trabalho, já que ele diz que nós temos que lutar por um desenvolvimento para a liberdade. Então, é um desenvolvimento voltado para a cidadania e não um desenvolvimento voltado para o lucro. E esse economista indiano mudou minha vida, minha forma de pensar e meus valores, consequentemente, mudou minha forma de atuar profissionalmente com as crianças. É muito importante esse trabalho porque a escola reproduz a sociedade. E aí, os valores da sociedade, os erros da sociedade, do nosso ponto de vista, que queremos crianças livres, autônomas, que sejam capazes de pensar por si próprias, mas a gente vê que elas trazem da família, da rua, os preconceitos para dentro da escola. E é muito difícil combater isso. Sim, e a própria escola, devido a essa reprodução institucional, muitas vezes, de maneira inconsciente, reproduz o quê? Os interesses de uma elite. Uma elite que se baseia no racismo para o lucro. Então, hoje eu estudo formas do psicólogo escolar e educacional trabalhar com essas questões e buscar uma equidade. Sim, buscar que se forme um cidadão, não apenas alguém que vá em busca de um diploma para ficar milionário, mas para alguém que vai pensar a nossa sociedade. Perfeito. O que é muito difícil a gente pensar nessa educação que ultrapassa o vestibular, já que o vestibular é, sim, porta de entrada para universidades importantes e para o mercado de trabalho. Mas, hoje sabemos que não adianta ter o melhor currículo se você não tiver competências socioemocionais. E quando nós pensamos em competências socioemocionais, precisamos pensar em crianças que têm essa reflexão crítica e que não tolera mais diversos preconceitos, como o racismo. Perfeito, porque isso é muito importante. E o Quarup, quando foi montado há quase 30 anos, que vai fazer 30 aninhos, já se tinha, não, essa sua ideia bem elaborada, mas a gente já estava mais preocupado com a cidadania, com o bem-estar da criança, do que com passar no vestibular. Porque passar no vestibular, eles vão passar. É uma classe social que vai passar no vestibular. Com um ano de cursinho, com dois anos de cursinho, eles vão fazer faculdade. Agora, o cidadão que entende os outros cidadãos e o cidadão que vai prosperar nesta sociedade é justamente aquele que tem uma cabeça, uma saúde mental muito boa. Sim, e eu acredito que tanto a psicologia escolar como a psicologia educacional favorecem muito esses processos de ensino-aprendizagem que tragam essa percepção para o indivíduo, para a família, para os professores. Então, realmente é um trabalho importante. E hoje nós vemos que agora está decretado em lei, desde 2019, que será obrigatório a presença do psicólogo e do assistente social em todas as escolas públicas. Isso é muito importante. Porque os professores, eu sou professor, a gente, muitas vezes, numa escola que não tem um psicólogo, que não tem um pedagogo, porque tem escolas que não tem nem pedagogo, nem direção pedagógica, nem psicólogo, você fica perdido. Não só como tratar os alunos, porque isso você aprende fazendo, bem ou mal, você vai aprender. Mas as leituras que são passadas, os discursos que são feitos, a conversa que é necessária do dia a dia, você fica amputado desse tipo de coisa. Sim, tem razão. Então, hoje, a partir do relatório da Unesco, muito bem elaborada pelo Delores, em 2016, ele pontua que essas crianças precisam ser, desde a educação infantil, pesquisadoras. Olha que importante, a pesquisa não é mais do nível mestrado, doutorado. Nós temos que instigar essa curiosidade, esse desejo de pesquisar desde o início. Então, esse é um caminho, tornar as crianças cada vez mais curiosas e incentivar essa curiosidade e não deixá-las à mercê de um ensino que apenas transmite o conhecimento. É importante questionar, é importante refletir e é importante acreditar nessa capacidade intelectual das crianças. Mesmo dentro de um contexto bastante diversificado, todas elas têm algo com que contribuir com a sociedade. Então, é uma visão diferente e, ao mesmo tempo, mais próxima daquilo que nós chamamos de educação inclusiva, que ainda no Brasil parece muito distante, mas não está distante, está dentro de nós. Aí você tem que ter um conjunto de professores preparados para isso, porque eu sinto isso. As crianças, elas são curiosas, naturalmente, mas a escola, as más escolas ingestam isso. Cala a boca, siga a apostila, a resposta única que tem é que está na apostila. Você está errado, o que seu pai ou sua mãe fala não interessa, você só vai reproduzir o que eu estou querendo. Então, isso me parece que vai matando a criança, vai disciplinando a criança, e quando ela chega no terceiro colegial, quando você quer ouvi-la falar, ela está quieta, ela não tem nada para falar, porque a escola fez o contrário do que você está falando, que é o dever da escola. A escola matou um pesquisador. Tem toda a razão. O que está relacionado à teoria da filósofa Marta Nussbaum, que seria a educação para o lucro, que seria justamente deixá-lo disciplinado, diferente da educação para a cidadania, que faz com que o sujeito pensa, reflita e se sinta cidadão do mundo, não apenas cidadão daquela localidade. Porque a partir do momento que você acredita que você pertence à localidade, você não é responsável pelo mundo, impedindo um desenvolvimento mais sustentável, que está relacionado a cuidar do presente, atender suas necessidades, mas sem prejudicar as gerações futuras. Então, essas reflexões precisam ser levadas para a sala de aula. Porque não adianta também só o professor falar. Os alunos precisam realmente adquirir esse novo pensar, fazer acontecer, principalmente por serem jovens. Sim, eu acho, eu tenho certeza que você leu Vigiar e Punir do Adorno. É perfeito, porque ele faz uma denúncia lá na Europa, de que a escola pública da Europa, da França, o que é que ela faz? Ela prepara corpos disciplinados. Então, a escola tem que ser feia, a escola tem que ser mal feita, disciplinadora, castigadora, para quê? Ou ela vai fazer do menino uma mão de obra barata e obediente, ou um engenheiro que não pensa no bem da sociedade. Pensaria nisso que você está falando, que é no bem do lucro, deixando a sociedade sem nenhuma capacidade de melhorar. E nós precisamos melhorar muito essa nossa sociedade. É, e se a gente for pensar historicamente, se iniciou com o controle externo, como Vigiar e Punir, e agora esse controle se tornou interno, se tornou psicológico, simbólico. Então, em Foucault, nós vamos perceber essa questão de eu me mexi na carteira, aí eu quero ir no banheiro, eu não tenho coragem de pedir. Ou seja, o controle foi tão bem feito, que agora parte do indivíduo, ele é sua própria prisão. Perfeito. Há uma docilização do nosso corpo e isso vai muito em cima das mulheres. Eu acho que a maior vítima do sistema educacional antigo ou de outras escolas é não respeitar o corpo feminino, o desejo feminino e a inteligência feminina. Um exemplo disso é, quando a menina tem dificuldade em matemática, ah, mas ela é menina, é esperado que os meninos façam engenharia. E por muito tempo só se encontravam meninos no curso de engenharia, porque eles, sim, sabem matemática como se fosse algo inato. E para as meninas, era como se fosse algo natural, ir mal em matemática. Então, hoje, a Unesco também faz toda uma campanha através do desenvolvimento sustentável para que se acredite nas mulheres e compreenda que elas não nascem com menor ou maior inteligência. E aí entram as teorias que acreditam na estimulação ambiental e na educação de qualidade. E, novamente, o psicólogo escolar e educacional é chamado para desmistificar preconceitos e estereótipos. E o psicólogo também é chamado agora com uma nova versão, já que, infelizmente, o psicólogo escolar, também, dentro da escola, já trabalhou para aplicação de testes de inteligência e classificar as crianças, contribuindo para a reprodução. Então, mesmo dentro da categoria profissional de psicologia, nós temos que refletir e estudar muito para não cair nessa reprodução. Ou seja, o estudo é o caminho, né? Duas coisas que você falou. Uma, o que é educação ambiental, nesse caso? Nesse caso, a educação ambiental, ela se relaciona muito com esse desenvolvimento sustentável. Parece uma contradição a gente falar de consumo consciente. Se a gente for pensar no sistema capitalismo, como assim? É um consumo, mas ele é consciente? Será que funciona? Funciona se a gente for pensar desde a educação infantil. Um exemplo prático disso é quando os pais falam assim para mim, Débora, eu fui escovar os dentes, eu deixei a torneira aberta, a minha filha de três anos ficou super brava comigo, dizendo, mamãe, eu aprendi na escola que tem que fechar a torneira. Então, essa educação ambiental se relaciona a ter consciência sobre os recursos renováveis entender que, desde a educação infantil, crianças de dois, três anos podem aprender hábitos que ajudam com que o planeta seja sustentável para nós hoje e para gerações futuras. Mas isso teria que começar ontem. Com certeza, né? Porque se todas as pessoas tivessem a possibilidade de gastos que nós temos, nós precisaríamos de sete planetas desse tamanho para retirar recursos, o que é um absurdo. Então, a gente precisa realmente pensar nessas questões. A escola tem realmente que pensar essas questões e deixar que a criança desenvolva a inteligência dela e o caminho e a escolha que ela deseja fazer. A Marta Nussbaum fala muito disso. Ela sempre fala que a primeira coisa que uma escola faz é acreditar na inteligência da criança e nas diferentes formas de uma criança se manifestar, considerando que é uma linguagem verbal, o que eu digo, e uma linguagem não verbal, aquilo que eu expresso pelo meu corpo, pelos meus gestos, pelas expressões. E que tudo isso é conhecimento. Ela está trazendo a sua perspectiva de vida. Então, associando a Marta Nussbaum com o economista Marta Sem, o economista Marta Sem vai dizer que todos nós temos capacidades. E quando nós formos possíveis de realizar essas capacidades, também seremos economicamente mais produtivos. Ou seja, apostar no desenvolvimento humano, apostar que o indivíduo é capaz é o caminho para que os seres humanos sejam mais felizes, se sintam mais realizáveis e, além de tudo, ajuda no desenvolvimento econômico. Ou seja, professor, o desenvolvimento econômico não é inimigo das humanidades. Belíssimas palavras. Amanhã a gente volta com a doutora Débora. Obrigado.